Olá, pessoal! Pra quem não me conhece, me chamo Luiz e esse é mais um vídeo no nosso canal. Então, gente, hoje é vídeo de comprinhas do mês. Então, eu fiz algumas comprinhas online, e não muitas, gente, até porque, né, condições. Fiz algumas comprinhas online e queria dar dicas, assim, de comprinhas online que eu fiz e achei que valeu super a pena, porque, assim, eu gosto de comprar online, mas eu não gosto de pagar frete, nem gosto de pagar muito caro. Então, segue pra diquinha. Eu vou começar pela skincare, que foi tudo que eu comprei online, e vou dar uma ressalva. Antigamente, eu comprava tudo nas drogarias Pacheco, loja física ou drogaria Venâncio. E, pra quem gosta de fazer skincare, comprar produto pra pele, pro rosto, acho que super vale a pena essa dica. Eu não sabia, pesquisando na internet, que eu soube. Na internet é muito mais barato. Onde eu achei mais barato esses produtos? Na Amazon. E, assim, gente, eu pesquisei mesmo. Eu fui em várias drogarias, Pacheco, Venâncio, drogaria, física mesmo, pra ver quanto tava o valor. E esse produto, mesmo você pagando frete, vale mais a pena do que comprar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, vale mais a pena do que comprar na loja física. Vou começar o primeiro, eu vou falar onde eu comprei. Esses produtos aqui eu comprei na Amazon, vou começar pelos produtos da Amazon. E, assim, é barato quando a própria Amazon vende, não quando é um vendedor terceiro. Pelo menos eu comprei, lá tava escrito, vendedor Amazon, e entregue pela Amazon. Como foi minha primeira compra na Amazon, eu nunca tinha comprado na Amazon, porque, assim, nem sabia que funcionava direito no Brasil. Pra mim foi frete grátis. O ruim da Amazon, já digo logo pra vocês não verem aqui no comentário. Ah, falou que é barato na Amazon, mas o frete é caríssimo. Eu gosto de ter frete grátis nas minhas compras online. Eu detesto pagar frete. Sou aquele tipo de consumidor. Na Amazon, na primeira compra você tem frete grátis. Depois, ou você tem que ter uma inscrição lá neles pra eles te darem desconto no frete, ou vocês têm que comprar compras a partir de R$150,00 pra ganhar frete grátis. Como foi minha primeira compra, foi frete grátis. Mas, assim, indigo se vocês forem comprar muitas coisas. Como eu vou comprar sempre minha skincare lá, eu vou esperar acabar tudo pra comprar e ganhar frete grátis, entendeu? É isso que eu tô falando. Se vocês gostarem de algum produto e quiserem o link, eu deixo o link todinho. Eu não sou eu que tô vendendo, mas eu vou deixar o link pra vocês aí no comentário. É só vocês falarem onde você comprou tal coisa. Eu vou deixar aí, eu vou responder vocês deixando o link, tá bom? Bom, esse protetor solar aqui é da Dowrol. Ele tá até sujinho porque, pra quem não sabe, pra quem não me acompanha no Instagram, eu tirei férias numa casa de praia em Conceição de Jacareí, que foi dias incríveis. Eu acho que eu passei quatro dias lá e eu levei meu protetor, aí eu levei numa necessaire e acabou sujando e eu já usei, assim, porque foram compras de vários sites. Então, eu acabei nem... como se chama? Nem... nem chegando tudo junto, entendeu? Chegou coisas separadas e a compra do mês, então não vou falar tudo. Ai, gente, vamos lá pro vídeo. Comprei esse protetor da Dowrol. Amo pra quem tem pele com acne, ó. Pra vocês verem, eu tenho muito problema com acne. Não posso usar qualquer produto e por isso que eu cuido da minha pele. Essa marca aqui, ó, Dowrol, é a linha Actine. Eu super indico, gente, super indico de verdade. É tipo review. Eu até tenho que fazer review de protetor solar porque eu tenho alguns. Esse daqui é fator 60. Eu comprei na Amazon. Eu vou deixar o preço que tá atual pra vocês, porque como foi compra de mês, não veio tudo junto. Eu não tenho muito de cabeça. Mas foi por base de 50 reais, 55 reais. Eu vou deixar aqui embaixo o editado pra vocês com o preço. E, inclusive, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, nas lojas físicas, tava tipo uns 70 reais esse protetor aqui. Aí ele tem 30... não, 40 gramas. 40 gramas. Esse daqui eu já comprei na Drogaria Pacheco. Mas não foi loja física. Pra quem é do Rio, tem muita Drogaria Pacheco aqui. Eu comprei na loja online mesmo. Tava valendo mais a pena do que na Amazon. Por isso que eu falo. Olhem os sites antes de comprar. Tava valendo a pena. Esse daqui eu paguei frete, mas eu paguei uns 2 reais. E eu fiquei surpreendido. Tipo assim, porque o frete foi barato. E chegou aqui no Rio de Janeiro, tipo, na minha casa, em um dia. Tipo, foi muito rápido. Muito rápido. Eu fiquei abismata com aquilo. Eu, assim, lá tava o prazo de um dia, mas eu considerei que ia demorar mais, né? Porque geralmente quando a gente compra coisa pela internet demora um pouquinho. Esse daqui chegou, tipo, um dia. 24 horas chegou na minha casa. Aí eu comprei na Drogaria Pacheco. Também lá tem preço bom. A Venancio também, às vezes, tem preço bom. Gosto de comprar nessas duas drogarias. Indico. Voltando porque me interromperam. Pediram pra eu abrir a porta aqui de casa. Enfim, gente. Esse daqui eu comprei na Amazon. É um hidratante facial com ácido hialurônico. Eu super indico esse produto da Neutrodina. Principalmente pra você que quer aquele hidratante sequinho. Que não quer aquela coisa oleosa, sabe? Eu, como tenho já pele oleosa, eu prefiro esses hidratantes bem levinhos. E esse daqui eu me dei super, super, super bem com ele. Foi numa base de 50 reais, mais ou menos. Eu comprei também na Amazon. Então, super indico. Eu vou estar deixando aqui embaixo os preços atuais. Porque eu não sei de cabeça e eu ainda não... Eu, na verdade, eu tenho a nota fiscal, mas estava perdida pelo e-mail. Então, eu acabei não procurando. Desculpa, gente. Mas eu vou deixar o preço atual. Porque também, se tiver mudado o preço, não adianta, né? Eu colocar o link aí com preço diferente. Esse daqui eu comprei na famosa Shopee. Eu comprei, na verdade, três coisas lá. Essa daqui foi a que eu mais gostei, de fato. Ó, olha que fofo. Eu comprei esse daqui na oferta relâmpago da Shopee. Se vocês quiserem o link, eu vou deixar na descrição... Na descrição, não. Vou deixar nos comentários. Só vocês pedirem. Esse daqui eu comprei na oferta relâmpago. Eu paguei... Esse daqui eu lembro. Eu paguei 19 reais. 18,99, se eu não me engano. Ou foi 18 reais? Acho que foi 18 reais, hein? Comprei na oferta relâmpago. Porque estava na oferta relâmpago. Eu estava precisando de um fone sem fio. Porque o meu celular não vem com fone. Já usei. Super amei. Muito bom. E eu achei lindo, lindo. Além de vir nessa embalagem aqui, que eu achei super fofa. Olha como eles são. Vou colocar aqui a embalagem. Ó. Ele é assim. Ele é sem fio, ó. Até ligou. E... Maravilhoso, gente. Maravilhoso. Aí ele também... Essa caixinha carrega ele. E aqui embaixo tem o plugzinho pra carregar. Na embalagem veio só... Além do fone, veio só o manual. Tudo escrito em chinês, porque esse daqui veio da China. E... Esse cabinho aqui. Que é pra carregar. Aí ele é USB. E o plug que é o mesmo do iPhone. É isso. Ah, agora a comprinha do bairro que eu comprei pra... Ir pra... Como se chama? Comprei pra ir pra casa de praia. Pra casa eu precisasse lá. Porque eu realmente estava precisando disso. Então eu comprei no bairro mesmo. E... Foi isso. Não vou deixar link pra vocês, porque essas compras não tem como. É... Ah, tá. Lembrei. Na Shopee eu também comprei uma capinha de celular. Que é a que eu estou usando agora. Só que ela eu não indico, porque ela em pouco tempo, ela se descascou todinha. Ela é verde. Ela se descascou todinha. Vou mostrar o estado de como ela está pra vocês. E eu comprei recentemente. Eu fiquei assim... Achei caro. Porque eu comprei uma cara. Porque eu queria aquelas capas 360. Porque eu gosto quando protege a tela. Porque eu tenho maior medo do meu celular quebrar a tela. Indico a capinha. Assim, a proteção. Mas não indico a capinha em si. Porque ela descascou toda. E está perdendo toda a tinta. E assim, eu tenho cuidado com as minhas coisas. Eu sei que eu tive cuidado. Mas assim, mesmo assim, está saindo a tinta. Está tipo desbotando. Desculpa a barulheira. Porque o pessoal da guia de casa é barulhento. Desculpa de verdade. Enfim, eu vou mostrar essa capinha. Ah, pessoal. Como a capa ficou. Eu comprei ela recentemente. Não tem nenhum mês. E olha como ela ficou. Ela está literalmente descascando. Eu não sei se vocês conseguem ver pela câmera. Mas era tipo uma película, sabe? De plástico. E ela está super descascando. Aqui, eu acho que vocês vão conseguir ver. Aqui ainda tem a película. Mas está super descascando em volta. E assim, eu não fiz nada demais. Não coloquei junto com chave. Essas coisas para arranhar. Tanto é que a capa em si não está arranhada. Mas ela descascou todinha. Por isso que eu não indico a capa. Mas pela produção, eu achei que valeu a pena. E eu achei ela bonita. Assim que chegou. Só que infelizmente ela ficou assim nesse estado. No menos de um mês. Eu vou tirar a capa do celular. Para vocês verem frontalmente como ela é. Porque ela é uma capa 360. E eu sempre gosto de comprar assim. Para não quebrar a tela do meu celular. Olha pessoal. Agora que eu tirei o celular da capa. Vocês vão conseguir ver. Ela está descascando lá a lateral da tela. Ela é 360. Vocês podem ver que é nova. Que está até com essa etiqueta nova dela. Por dentro ela está intacta. Não descascou nada. Só que a parte de trás. Que é onde eu apoio o celular. Geralmente. Ficou toda assim. Só que assim. De proteção eu achei ela boa. Só por ser 360. E sei lá. Ela é meio rígida. Eu achei ela realmente boa. Só que a tinta dela não é boa. Eu comprei também uma capinha para minha mãe. Que eu não vou conseguir mostrar. Porque o celular dela não está aqui. É também 360 como a minha. Só que foi outro vendedor. Essa dali eu já indicaria. Eu vou deixar a foto para vocês aqui. Essa eu já indicaria. Mas não tinha para o meu tipo de celular. Só que essa da minha mãe. É um plástico mais rígido. Eu não gosto muito. Só que assim. A cor fica intacta. Se você não arranhar com chave. Com nada. Ela fica intacta. A minha que descascou toda. Mas mesmo assim. Eu gostei da capinha no final. Mas está com uma aparência feia. Só isso. Só questão estética. Comprei também um guarda-chuva. Comprei nessas lojas destinadas. Em chinês na minha cidade. Porque eu estava precisando de um guarda-chuva grande. Porque pediram o meu emprestado. E sumiram. Mas também me pagaram o valor. Que é do guarda-chuva. Que sumiram. Aí eu comprei esse daqui. Queria ter ele todo preto. Mas achei ele legal. Tipo. Ele foi carinho. Ele foi 30 reais. Esse daqui eu lembro. Eu achei caro. Porque no outro que eu tinha. Era o mesmo tamanho. Eu paguei 20. Só que o outro eu comprei no Camilo. E esse daqui eu comprei em uma loja de chinês. Mas achei legal. Eu queria todo preto. Só que eu não encontrei todo preto lá. E eu estava precisando muito. Eu achei legal. Porque tem esse negócio tipo de vinil. Aí eu achei que protege um pouco mais. E que vai durar um pouco mais. Porque guarda-chuva hoje em dia está descartado. E eu comprei outra coisa. Que eu usei muito. Não me zoe. Que ela está preta. Porque eu voltei da casa de praia. De férias. Inclusive. Vocês vão ver esse produto. Nas fotos que eu tirei no Instagram. Vou deixar o meu Instagram aqui. Para vocês me seguirem lá. Comprei esse chinelo branco. Mas eu comprei aqui no bairro mesmo. Que eu acho lindo. 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 O chinelo branco. Mas comprem sabendo que... Savaianas. Comprem sabendo que vai ficar preto. Assim. Na primeira usada. E eu usei para voltar para casa ela. E eu lavo ela tomando banho. Para deixar ela sempre limpinha. E toda vez que eu vou tomar banho. Eu lavo ela. Mas eu acabei esquecendo de levar ela para o banho. Então ela está suja até agora. Pessoal. Também comprei esse mini processador aqui. Manual. Para minha mãe. E como vocês podem ver. Assim. Eu não tive sorte com ele. Achei ele bom nos primeiros dias. Mas ele também ficou ruim em menos de um mês. Como vocês podem ver. A cordinha que puxa o processador. Ficou ruim. Aí eu deixei ele para lá. Sabe? Ele está até desencaixado dentro. Mas era só para mostrar para vocês. Eu comprei e não deu sorte. Eu comprei até grande ele. Não sei se vocês conseguem ver. Aí agora está parado ali. Tipo. Enfim. Acabou de cair. É isso gente. Eu só queria mostrar que tipo. A ideia é legal. Mas para mim. Quebrou muito rápido. E não valeu a pena essa compra. Eu comprei também na Shopee. Esse daqui. É isso gente. Os vídeos de comprinha foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Me sigam para mais. Assim que eu comprar mais coisas. Porque eu pretendo fazer novas comprinhas. Vou atualizando novos vídeos aqui para vocês. Me sigam. E se inscrevam no canal. E dá aquele like. Tá bom? Tchau. 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 Tchau.